Quarta-feira 25 de outubro de 2023 Você deve se inscrever no canal para ter diariamente a previsão do tempo e dicas incríveis sobre vários assuntos, inclusive jardinagem Pessoal, para começar eu quero saber de vocês que planta é esta que nasceu do concreto Essa plantinha nasceu do concreto e eu queria saber qual é essa planta O pessoal já falou tanta coisa, já falou que é gameleira, já falou que é bananeira, já falou que é pé de concreto Eu queria saber que planta é essa e eu quero também saber que planta é essa Se essa planta daqui é irmã dessa planta daqui ou se são diferentes Para mim são diferentes porque o formato da folha é um pouquinho diferente Também nasceu do concreto essa planta Então respondam aí, que planta é essa? Número 1 Que planta é essa? Número 2 São a mesma planta? É a terceira pergunta Então confiram no canal as respostas que estão dando, que é muito interessante Olha, a máxima de hoje 24 graus A mínima 22 graus e 80% de chance de chuvas Ontem a Defesa Civil mandou alerta de pancada de chuvas Que na zona sul acabou não acontecendo Chuva escutou muito pouquinho, um pingo ou outro, mas acabou não tendo aquela chuva consistente não Estou torcendo para chover porque as plantinhas amam quando chove Então pessoal, uma quarta-feira abençoada a todos que lutam pela verdade A todos que lutam pelo bem, a todos que lutam pela justiça Uma quarta-feira abençoada a todos nós do canal Obrigado Obrigado